Você tem uma carabina da Rossi, que a Rossi traz para o Brasil, ela deu problema, uma peça perdeu, uma peça quebrou, ela não está na garantia ou ela está na garantia, como é que eu faço para ter essa peça de volta? É muito difícil, onde é que eu encontro? Cara, assista esse vídeo que essa vai ser a solução para o seu problema, bora ver? E rapaziada e moçada do canal, estamos aqui em São Leopoldo, na Rossi, vou mostrar para vocês a assistência técnica, como funciona o passo a passo, quando você tem um problema na sua carabina, se ela estiver na garantia ou não, bora, bora entrar aqui, muita caixa, caixa para o lado, caixa para o outro, primeira coisa, uma pecinha bem específica, né? Ah, eu não sou, Tiago, não sou armeiro, não sei nem o que é isso, eu também não sei, mas vamos supor, a carabina não está armando, está basculando, está vazando, algum problema, vamos falar o procedimento que você deve fazer. Se sua carabina está na garantia, não mexa em nada dela, você vai estar em contato com o SAC da Rossi, tem o número do WhatsApp que está aqui embaixo, clica lá para saber se tem uma assistência técnica perto de, a mais próxima de você, tá bom? Vai ser bem simples, eles vão te responder, tá bom? Seja objetivo, não mande áudio, tá bom? Seja o mais objetivo possível, eles vão ajudar bastante. Se tiver na garantia, precisa da nota fiscal, se não tiver na garantia, não precisa da nota fiscal, você só vai dizer o nome da peça e vai dar tudo certinho e você vai conseguir consertar a sua carabina. O Jesse vai dizer uma informação bem importante, tem que fazer o que, Jesse? Foto, foto da peça e o nome da peça. Isso, e isso se o cara souber o que é, né? Se eu não sei, manda foto que a gente vai identificar visualmente. Pronto, às vezes o cara não sabe mexer na carabina, ele não abriu, ele não sabe nem o que peça é, diga o problema. Ah, não está armando, não está vazando, não sei o que. A gente vai direcionar, tentar dar alguma dica para descobrir qual é a peça ou nós já vamos saber qual é a peça que você necessita. Quase certeza que sabe qual é. Gente, pelo amor de Deus, são carabinas que a Rossi traz, tá bom? A Rossi traz, então se é foi a Rossi, então você pode entrar em contato com o pessoal do SAC e eles vão te responder, tá bom? Gente, e assim, eu vou mostrar um vídeo aqui, um problema na... Problema não! O que eu estava falando com o Jesse aqui, da Dione 4G, que o cara disse que era um defeito, mas não é defeito, cara. É porque assim, geralmente os caras têm uma visão de uma coisa que não existe, tá bom? Vou mostrar para vocês o que o cara achou que era um problema, mas não é problema nenhum. Ó, a gente está aqui com uma Dione 4G. Mostra o que foi que o cara alegou. Diz que tem até um vídeo no YouTube, eu não vi esse vídeo ainda, gente, mas presta atenção. Então, no momento que você bascula a Dione, normal, né, aí o que foi que ele disse que era defeito? Já fica a dica de segurança, né, não largar o cano, né, quando for fazer o engatilhamento. Só que para ele, o que é defeito é isso aqui, ó. Quando ela está engatilhada, ela ter esse movimento... Esse movimento de balanço, de um pendulo, ele achou que isso era defeito. Gente, isso não... Isso até é uma característica que a carabina está funcionando leve. E ela tem pouco atrito no funcionamento. Lógico que isso deve se considerar a folga... Ah, eu tenho uma folga aqui... Nas laterais. Nas laterais. Isso é errado, mas aqui, ó, no momento que ela está presa, ela está firme. Então, não tem problema algum. Não, não é defeito, não. Ela estava sem o chumbinho, tá bom, gente? Só para a questão de teste. Então, se preocupe com folgas laterais. Essa folga ali... O ideal não é nem fazer isso. Você não pode estar balançando ela desse jeito. Exato. Você basculou... Bascula, não larga o canto. Não larga. Põe a munição, que é um padrão de segurança. Por mais que a carabina ofereça vários sistemas de segurança, vai colocar o chumbinho sempre segurando o canto. Depois, fecha. Voltou, fecha. O objetivo do saque é deixar sua carabina funcionando. Então, quebrou uma coronha, quebrou uma peça, quebrou qualquer coisa. O canto, qualquer coisa. Qualquer pecinha da carabina vão conseguir repor de boa, tá bom? Então, muita gente quer coronha. Ah, Tiago, tem uma carabina que é compatível com a coronha de uma, de outra e outra. Você vai ter três carabinas numa só. Então, entre em contato com o saque. Lembrando, novamente, mande foto. Mande o nome da peça. Se você não souber, evite mandar áudio, tá bom? Porque, assim, gente, um áudio demora você ouvir dois, três minutos de áudio. A mensagem de texto é muito rápida. Então, você tem que pensar nisso. Tem umas pessoas que não sabem escrever. Nesse caso, procure alguém que saiba escrever para digitar para você tudo certinho, tá bom? Porque o objetivo é atender o mais rápido possível. E o pessoal responde aqui no computador. Eu quero mais rápido. Então, até para ouvir o áudio fica um pouco mais complicado. A sala ali tem muita gente. Então, o objetivo é atender você rápido. Porque quem está com problema, quer solução rápida. Beleza? Ó, tipo isso aqui. Olha que coronha linda da 1000X. Olha isso, cara. Cara, eu sou apaixonado porque a coronha de madeira, ela... E essa daqui, se você quiser colocar numa Rádio Sunstrike Edge, você coloca, meu jovem. Né? Você vai ter ela, né? Ó, a T-44. Que é uma coronha, às vezes, difícil de achar. Entendeu? Você consegue. Então, é bem mais simples você estar em contato com o Sark. Porque você vai... Ah, eu quero um cano. Meu cano entortou, né? Ó, tudo completinho. Qualquer peça vai ter aqui. Ó, ó. Também, também, também. Novamente, hipótese alguma, ela inteirona, tá bom? Hipótese alguma. Mas ela sim vai, com certeza. Uma dica bem importante. Gente, agora a Rossi, quando envia, ela bota isso aqui, anexada à nota fiscal. Gente, isso é de uma importância tão gigantesca, tá bom? Eu sempre falei nos meus vídeos, quando sua carabina chegar, filme abrindo a caixa. Ela chegou com algum problema, algum buraco, amassada. Filme. Por quê? Porque ali é a prova que você tem pra que deu alguma coisa errada. A Rossi tá mandando isso aqui, ó. É muito bacana. Pra você conferir, ó. Confira, né? Se tem um lacre. Confira a mercadoria. Se tá... A mercadoria tá igual da nota fiscal. Entendeu? Confira se tem, tá amassada. E hoje, graças a Deus, todo mundo tem um telefone que consegue filmar abrindo. Por quê? Essa imagem, meu amigo, vai fazer toda a diferença, né? Porque às vezes a gente sabe que as transportadoras só... Vem um pouquinho assim... Elas vão tomar um pouco de cuidado. Algumas, não todas, né? Acontece. E a culpa não é nem da transportadora. É de alguns funcionários, né? Que a gente sabe como é que funciona. Então, sempre faça um vídeo, tira uma foto. Que não vai lhe custar nada. E sem falar que vai ficar um vídeo bonito, né? Do momento que você abrir a sua carabina. Então, o intuito da empresa é esse, né? Que você receba o seu produto. Que você tenha uma assistência quando uma peça quebrar. Que não adianta nada. Lembrando, procure a mais próxima da sua região. Por quê? Vai ficar mais fácil, mais rápido. A questão do frete. Se tiver na garantia, o frete é por conta da Rossi, tá bom? De tanto de ida, de volta. Então, ela vai procurar mais próxima de você. Para ter a questão de logística bem mais rápido, né? Se não tiver na garantia, aí é por sua conta, tá bom? A questão de envio de peça e tudo, tá bom? Gente, vale a pena? Vale. Tiago, não sei mexer? Não mexa. Entre em contato que eles vão te orientar, tá bom? Sempre orientar da forma correta. Para que você, meu jovem, tenha sua carabina sempre em mãos. Não é uma coisa, tipo, difícil de acontecer. O pessoal fala, Tiago, as carabinas dão muito defeito. Eu sempre digo que o defeito da carabina está associado ao mau uso. O cara deixou ela cair no chão. O cara deixa ela num local que ela vai pegar poeira, ela vai pegar água. Então, você tem que ter cuidado com o seu produto. Está sempre limpando, dentro da case, sempre protegida. Cara, se você cuidar... Eu tenho muita carabina lá em casa. Tem carabina que tem mais de ano. Nunca dê um problema. Por quê? Porque eu cuido. Então, cuide da sua carabina que não vai ter problema nenhum, beleza? Ainda ficou alguma dúvida? Bota aqui nos comentários. Tiago, eu queria saber alguma coisa lá no SAC. Manda mensagem com o WhatsApp deles que estão aqui embaixo, tá bom? Gostou do vídeo? Se você não deu, dando like. Beijão na bunda até o próximo. É nóis! E aí E aí E aí Obrigado.